Três vezes mais que a Bajaj. Cara, a Bajaj, ela só não vende mais, obviamente, por causa da limitação com a Dafra, né? E porque não tem lojas ainda. Tem, eu acho que oito, oito ou nove? Se eu não me engano, né? Em todo o território nacional. Então, ainda dá tempo, né? Dá tempo da Bajaj correr atrás. E a Bajaj, ela tá fazendo, ela tá fazendo um excelente trabalho. O ano que vem, com fábrica aqui no Brasil, meus amigos, a tendência é ser muito melhor. O que esperar da Bajaj em 2024 e 2025? Beleza? O que eu espero da Bajaj? Um número maior de concessionários. Eu recebi uma informação, é assim, recebi uma informação de uma fonte muito boa, muito confiável, tá? Que a Bajaj, ela tá segurando concessionários. Entendeu? Ela está segurando concessionários porque ela não tem como suprir. A necessidade deles de venda, porque vocês sabem, vocês sabem, olha pra mim, olha no meu olho aqui, olha aqui. Você sabe, você que tá me assistindo, você sabe que a Bajaj, se ela abrir uma loja perto ou na sua cidade, você que tá me assistindo, tem uma grande chance de comprar. Então, a marca, ela sabe disso, que tem muita gente querendo sair do convencional, Honda e Yamaha. Tem muita gente querendo sair do convencional, querendo ir pra Bajaj, uma gafra da vida, entendeu? Só que a Bajaj está tão bem na fita aqui no Brasil, que tem vários empresários querendo entrar na marca. Isso, ó, é informação quente, tá? Informação quente. Tem muitos empresários querendo entrar na marca, com dinheiro de exposição, porém, a marca, ela tá segurando. Entendeu? A marca tá segurando, um passarinho me falou, vou usar a técnica dos caras, é o passarinho me falou. Entendeu? Quer acreditar? Acredita. Não quiser também, não tem problema, entendeu? Fita que segue, meu parceiro. Mas, a Bajaj, ela tá segurando. Por que que ela tá segurando? Porque ela sabe que, a partir do momento que aquela loja foi inaugurada, as vendas acontecem. Olha a New Via, o que que aconteceu em Salvador? A demanda de venda foi tão grande que os caras começaram a se atropelar. Nossa, nota pra cá, não chegava moto. Agora, aparentemente, tá caminhando. Aconteceu também lá em Santa Catarina, aconteceu no Rio de Janeiro. Problemas. Então, eles sabem que abrir a loja, a avalancha de vendas na loja da Bajaj, vai ser absurda. Então, por isso que eles estão caminhando aos poucos. Porque é um trabalhar sério. Entendeu? A gente pode ver que é um trabalhar sério. E eu não ligo a mínima de falar isso e depois vir em comentários, né, falando que eu sou bajageiro, né, que eu sou patrocínio. Quem me dera, quem me dera, quem me dera viver do canal, tá? Viver só do canal, quem me dera, gente. Mas, o que eu tô falando pra vocês é muito real. A bajagem ano que vem, em 2024. E outra, hein? O Bill já trouxe essa informação também. Mas agora eu tive a confirmação. Uma confirmação forte. É uma informação também. Mas a pessoa que me falou, ó... Entendeu? Eu não vou falar mais nada. Mas, no primeiro semestre mesmo, poderemos ver uma parte da produção da bajagem no barracão novo já pronta. Uma parte do barracão. Não vai ser o barracão completo, mas já vai ter uma parte da produção em andamento. Da fábrica da bajagem. Então, a bajagem pro ano que vem, ela vai vir com uma postura muito melhor do que ela veio esse ano. A postura da bajagem esse ano foi top. Foi boa. Vou falar assim que... Nossa, que... Não, foi boa. Foi boa demais. Uma média de praticamente uma loja por mês. Inauguraram, né? Temos nove, né? Quase uma média de uma loja por mês. Não inaugurou mais porque a própria bajagem, pelo que eu fiquei sabendo, está segurando os lojistas pra não ter o efeito... Aquele efeito ruim com o mercado. O que é o efeito ruim? O efeito que a Honda faz. 1.200 e tralala concessionários. Fábrica com linha de montagem e os caramba. Né? E nada acontece. Nada vem acontecendo. A pessoa vai lá, entra na fila, na Honda e a Mar não entrando. Mas a Honda, ela entra na fila, né? A CB300 já chegou cinco meses de espera. E a bajagem, pelo que eu estou vendo, ela não quer fazer isso. Ela quer chegar na loja com produto, com possibilidade de entrega no menor tempo possível. Isso é excelente. Excelente. Eu vejo isso com muito bons olhos. Eu vejo isso muito com bons olhos. E eu acredito que muita gente vê isso também com muito bons olhos. Porque com fábrica aqui no Brasil, com fábrica no Brasil, fábrica própria. Fábricação própria. Gente, quando que a gente viu uma marca chegando no Brasil, do nada, em um ano depois. Além de estar por operação própria, que é inédito na América Latina. Quando que a gente viu uma fábrica de uma marca que chegou um ano antes. Ela chegou um ano antes, um ano depois, já está inaugurando. Barracão, produzindo motos. Isso é excelente, velho. Isso é excelente. E o que eu sempre carimbo para vocês. Não aceitem valores abusivos. Ano que vem, tem mais coisa para chegar, gente. Não cai nessa de... Se você quer comprar uma Saara, o dinheiro é seu. Entendeu? O dinheiro é seu. Eu estou aqui só comentando sobre... A decisão está na tua mão. E eu não estou aqui para te xingar. Se a sua opinião for o contrário, é a minha. Está tudo certo. Se você tem a sua opinião, eu tenho a minha. Show. Isso que é o bacana. Só que... O que eu estou falando para todo mundo que vem me perguntar a opinião. Me perguntaram a opinião. Mas eu estou querendo pegar uma Saara. Me mandou no WhatsApp. Eu falei para ele. Irmão, espera. Espera. Vamos ver como que vai ser a saída da Saara. Vamos ver como é que vai ser. Porque barato não está. A Honda sabe que não está barato. Todo mundo sabe que não está barato. E eu não estou aqui para falar para você que o preço está salgadinho. Porque eu não sou de falar que está salgadinho. Pelo amor de Deus. Entendeu? Eu sou muito bem resolvido para saber o lado que eu estou. Entendeu? Eu não sou de ficar em cima do muro para ficar... Eu não quero me queimar com ninguém. A proposta não é essa. Não. Se lasque a proposta. Eu estou aqui para falar. O que eu não concordo. Eu não concordo com o preço. Ponto. E muitos que me seguem. Muitos se chegam no canal. Ficam no canal. Se tornam membros. Entendeu? Me ajudam. Me apoiam. Porque sabem que tem a mesma linha de pensamento que eu. Então em 2024 e 2025 veremos. Algo inédito no nosso mercado brasileiro. Podemos ver. Podemos ver uma fábrica da Bajaj com parte dela já funcionando no início do ano. No início assim. No primeiro semestre. Entendeu? No primeiro semestre. No início do ano. No primeiro semestre. Então a gente já pode ver uma fábrica da Bajaj já em operação. E isso vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Porque a Bajaj já está na Colômbia já tem anos. Já está na Argentina há anos. A Bajaj ela cercou praticamente o Brasil pelas beiradas. Só que por que no Brasil ela vai fazer fábrica? Essa fábrica eu tenho certeza que ela não vai atender só o Brasil. Vocês tem noção do tanto que a Bajaj está pensando grande? Ela vai com a fábrica aqui do Brasil. Com certeza ela vai atender Colômbia, Argentina, Chile. Vai ser estrago meus amigos. Relaxa. Relaxa.